Olá galerinhas, sejam bem-vindos com mais uma Gameplay, dessa vez Pés Brazucas da nova geração, beleza rapaziada? Galera, quero estar aí mandando um abraço para todos vocês que estão inscritos no canal, que gostam, que curtem, que compartilham nossos vídeos, que gostam, beleza? E deixe o like pessoal, mano, muito obrigado a todos vocês, beleza? Um abraço aqui do Marcelo, beleza galera? Muitos aí não sabem meu nome, beleza? Canal MR Games aí, eu sou o dono, beleza? Meu nome é Marcelo, muito obrigado a todos vocês, galera? Nosso canal chegou a 27 mil inscritos, beleza galera? Um sonho se realizado, muito obrigado de coração, que Deus abençoe todos vocês, beleza? Nosso canal chegou a marca de 27 mil inscritos e isso é muito importante para mim, beleza? Então é isso aí, mano, se você é novo, se inscreve, se você já é do canal, mano, não precisa nem falar, vocês já sabem, beleza? Vocês são feras, vocês já sabem o que tem que fazer, é deixar o like. E rapaziada, estamos aqui com a nova atualização do Pés Brazucas, beleza? Como vocês sabem, o Pés Brazucas, ele é pago, galera. Então vou estar deixando aí o contato do editor e também o canal do editor para vocês entrarem lá no canal do cara, ver mais gameplay no canal dele. E se caso vocês quiserem comprar este patch, eu vou estar deixando também o contato dele, vocês podem entrar em contato diretamente aí via o WhatsApp, beleza? E galera, como vocês sabem aí, o Pés Brazucas contém as novas atualizações com novos uniformes, novos kits, novas chuteiras também. E pessoal, o muito top aí que tem também novos estádios, pessoal, novos estádios, tá? Para vocês jogarem a sua Libertadores, também jogar o seu Brasileirão. E o Brasileirão da Série A aqui, 100% atualizado com os novos jogadores aí, exclusivamente as faces novas, né, pessoal, que ele inseriu. E vamos ver aqui também o campeonato italiano aí, para vocês jogarem o campeonato italiano. Contém também o campeonato da Premier League, ou da Premier League não, pessoal. Bundesliga, galera, Bundesliga aí, que é campeonato alemão, beleza? Também tem aí o campeonato de La Liga, que é o campeonato espanhol. Contém aí também uma aba da UEFA Champions League com vários times, beleza? Tem aqui os times aí, né, que estão jogando aí a Champions League, a maioria deles. Vocês podem ver aqui, tem também Paris Saint-Germain, tem Benfica, né, que vai aí para a Champions League. E galera, aqui também tem a aba com oito times brasileiros da Série B, beleza? Eu sei que é torcedor do Vasco, torcedor do Grêmio, do Cruzeiro, do Bahia, tem aqui, né, no patch, né? Tem também aqui o River Plate, tem também o Boca Juniors da Argentina. E galera, modo exclusivo, Copa do Mundo aí do Qatar 2022, tá? Lembrando, pessoal, todas as seleções aqui que vocês estão vendo aqui, estão todos com os uniformes atualizados aí da Copa do Mundo 2022, beleza? Vamos ver aqui a nossa seleção brasileira aqui, né, Neymar, Rafinha. Ó, vocês podem ver aqui, galera, que o manto é o manto novo, galera, novo manto da nossa seleção brasileira. E ó, as avalinhas ali, vocês podem ver que tá show de bola, né, pessoal? Casemiro, né? E vocês podem ver também que tem novas faces, a nova face do Felipe Coutinho, né? Que é a nova face do Bruno Guimarães também. A nossa seleção brasileira tá show de bola aí, bem servida, beleza? Tem também a Copa Libertadores, você que gosta de jogar a Copa Libertadores, tem aqui no patch pra você jogar, ok? Tem aqui os novos times, ó, tem a América Mineiro, é, o Fluminense, né, também que participou da Libertadores, tem aqui Bragantino. O Palmeiras aí, o grande campeão, o atual campeão estudiante, né? Vocês podem ver aí que tá uma maravilha o patch. Ó, tem também as seleções clássicas. E por fim, o Campeonato Inglês, tá? Você que gosta de jogar aí, né, o Campeonato Inglês, tá? Show de bola o Campeonato Inglês aqui, atualizado. E vocês podem ver também que tem novas contratações, beleza, pessoal? Eu não vou mostrar todas as faces, porque todo mundo sabe que o patch do PES de Brazucas é sinônimo de qualidade, tá? Vocês podem ver aqui que tem o Solgói, o Odói, né, o Kerend, né? Vocês podem ver que tem o Jorginho, o Maison Malt, o Kai Havert, ó. Vamos conferir também aqui na equipe do Liverpool aí, que tem o Roberto Firmino, o Marcos Salah, ou a face do Devin Nunes. E o que eu achei mais massa aqui, pessoal, é que os jogadores também aí que subiram, ó, tem as faces, beleza? Ó, os jogadores aí tem as suas próprias faces, né? Ó, o João Mário, vocês podem ver aí, ó. Os jogadores tem suas faces, beleza? Vamos ver aqui também do Newcastle, né, galera? Muita gente aí pede pra mostrar o Newcastle, que o Adi, o Adi Carrol também, tem o Bruno Guimarães. Beleza? Vamos estar dando uma passadinha aqui nos jogadores que chegaram. Vocês podem ver também que tem o novo manto do Mengão aí, atualizado, beleza? Ó, Marinho, Lázaro, Eric Pugada, Arascaeta. Ó a nova face do Vitor Lugo. Ó, o Guilherme Varela. Vamos ver também aí na equipe do Santos, ver aqui, né, o Baixinho, o Solteudo. Olha a face do Solteudo. Aqui o Brian Romero também, nova face aí, ajudou a jogar atacante do Internacional. Pedro Henrique. Carlos de Pena. A show de bola aí, né, o Pés Brazucas aí. Ó, aqui o Fluminense. Vou mostrar aqui o time do São Paulo também, com o Namroel Busto. Novo uniforme aí da equipe tricolor. Aqui o Corinthians, né, de Uralberto, Roger, Gertz, Adson. E galera, é isso aí, mano, de faces que tem pra mostrar pra vocês. É isso aí. Vamos fazer aqui um amistoso, né, prevendo a final da Copa do Mundo, beleza, galera? Vocês estão doidos aí pra saber, né, quem é que vai ser final, finalíssima da Copa do Mundo aqui, na minha opinião. Então já vou falar logo, galera. Eu acho que o Brasil vai ser finalista. E galera, essa final aqui, mano, vai surpreender vocês, beleza? Não sei aí, mas eu acho que vai dar Brasil e Argentina, beleza, galera? Eu acho isso por conta dos times estão bem, tá, pessoal? E, mano, véi, se der Brasil e Argentina, eu vou ficar muito feliz, porque eu já sei que o título vai pra uma das seleções que eu mais gosto, beleza? Primeiro aí, é claro que eu quero que o Brasil ganhe. Mas caso acontecer do Brasil não ganhar, a seleção da Argentina merece ganhar a Copa do Mundo, beleza? Ó, Messi, é... Vamos ver aqui os uniformes atualizados. Por quê, mano? Já imaginou, mano? O Messi se despedir do futebol praticamente aí com a Copa do Mundo. É show de bola, beleza? Vamos jogar aqui no estado do Camp Nou. Vamos colocar aqui de sete substituições. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que estão até aqui. Se está até aqui é porque está gostando do vídeo. Então se inscreve no canal, deixa aquele velho like. E, galera, é isso aí. Vamos bater a marca agora de 28 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Ó, vamos botar aqui o Edson no lugar do Arisson. Vou botar aqui o Bruno Guimarães. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Fica com a gameplay e a narração aí do patch. Tamo junto. Até a próxima gameplay. Valeu, pessoal! Bola rolando para você, ligado na Globo. Levou, chega para lá. Vai para a cobrança e mete essa bola lá dentro da área. Marquinho. Bela intervenção. Falta em cima dele. O juiz parou, marcou. Ficou no chão. O juiz marcou a falta. Pega firme na bola. Vai cruzar ou vai meter o pé? Vai cruzar para dentro da área. Bateu para o gol! Saiu para fazer a defesa. Você já pode ir à página do GloboSport.com para fazer a avaliação dos jogadores em campo. 15 minutos do primeiro tempo. Aí o time recupera a bola num momento interessante. Foi bem de ladrão. Messi. Messi. Tem a chance do chute para o gol! Fica o arremesso lateral no campo de ataque. Vai meter essa bola lá dentro da área. Não foi feliz. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Salamito e Sadia. Para qualquer hora e qualquer lugar. Moreno. Vai botar a bola lá para dentro da área. Chegou também a cobertura. Outra vez para dentro da área. Bela intervenção. O árbitro apita o final do primeiro tempo. O empate é justo. E o jogo segue 0 a 0 do placar. E a bola está em jogo. Para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. E a bola está em jogo. Para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. E o jogo segue 0 a 0 do placar. Recuperou com o moral. Encostou Neymar. Dominou. Agora pode até bater. Pegou mal na bola toda a vida. Mais um toque para você sobre o aplicativo da Globo. Se você ainda não baixou, pode baixar gratuitamente no seu celular, no seu tablet. Tem os jogos, os games que você... Tem uma ótima oportunidade na bola parada. Agora brigou pelo alto. Resolve bater lá para frente. Não é toda hora que dá para sair tocando. 15 minutos chegando. Foi para o lance individual. Vai para o fundo. Firme e na bola. Rolou, boa bola. Prominou, foi bater. Bela intervenção. Aí é que é o perigo. A abertura é boa. Pode ir para dentro e concluir para o gol. Vai arriscar o chute. Para fora. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Vivo. Viva intensamente na velocidade do 4G líder. Mudou pensando em vencer a partida, ser mais agressivo, ser mais criativo, está mais corajoso. Encheu o pé. E o pé. Isolou. Teve grande chance de fazer o gol. Essa era um pouquinho mais difícil, para direcionar ela para o gol. E o jogo segue 0x0 no placar. Encostou Neymar. Levou por dentro e pode bater no gol. Agora sim, sai o chute. E chama o pé e mandou para fora. Sabe quando uma jogada faz com que o torcedor, pelo menos, ameace a levantar da cadeira para ver o que vai acontecer? Termina o jogo. Vai ter prorrogação. A gente volta daqui a pouquinho. Tem cinco minutos. Um minutinho para a gente voltar. Primeiro tempo. E a bola está em jogo. Para você ligado na Globo. Começa a prorrogação. Trinta minutos. Em trinta minutos, se houver um vencedor. Senão, a decisão será nas penalidades máximas. Vai meter essa bola lá dentro da área. Limpo. Bateu. Tem a chance do gol. 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 Messi. Acabou ganhando o lance. Aí o time recupera a bola num momento interessante. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Recuperou com o moral. Encostou Neymar. E o árbitro capita o fim da primeira etapa da prorrogação. Está ganhando o jogo. E começa o segundo tempo da prorrogação. E quando o jogo parece assim, que o para toda hora, amarra, o cara cai. A gente está todo mundo querendo ir para os pênaltis. O juiz não quer ir para os pênaltis não, né, Garcia? Não pode. É, menos problema, né? Entendi. Vinícius. Dá um soco. Manda para longe. E ganha um escanteio. E acho que não dá para segurar mesmo. Não sei qual é o papo dele ali, mas... Segurar era arriscado. Pro gol! Messi. Levou, chega para lá. Falta bem boa para quem bate de canhota. Arris. Bola perigosa. A chance do gol! Gol! Daniel. Saiu para fazer a defesa. Boa pita. Fim de prorrogação. Time bom faz gol. Ah, o time outro não era bom. Goleia. O primeiro tempo foi muito melhor.